Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje é o nosso vídeo especial de Estudando a Bíblia Juntas. Eu confesso para vocês que esse é um dos vídeos que eu amo fazer. Eu amo estudar a Palavra e amo compartilhar com vocês. E melhor ainda, quando vocês me mandam aqui nos comentários, falando o quanto esses vídeos têm estimulado vocês a estudar a Bíblia. Recentemente eu recebi um comentário de uma amada que disse que nunca mais conseguiu olhar os versículos sem antes pensar palavra por palavra o que aquele versículo está dizendo. E acredite em mim, essa é a realização do meu coração, porque eu sei que foi para isso que o Senhor me chamou. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite mais que especial. Estão abertas as inscrições da Masterclass Impulso 3.0, a minha Masterclass, onde eu vou ter um encontro ao vivo com você por duas horas e vou te ensinar um método que eu aplico na minha própria vida para desenvolver qualquer área, seja profissional, pessoal, espiritual. É literalmente um impulso. Se você quiser estar comigo nessa Masterclass, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. para que você possa se inscrever e entrar nessa jornada comigo. Dentro da Masterclass eu vou te explicar passo a passo do método Impulso e você receberá também acesso a um desafio de 30 dias para você começar a aplicar na sua vida. E claro, um grupo fechado, onde nós estaremos juntas falando dos desafios e eu vou também te entregar nesse grupo fechado outros conteúdos de crescimento que eu também uso na minha vida. Então, se você quiser fazer parte da terceira turma da Masterclass Impulso, eu convido você a se inscrever. E hoje nós vamos estar estudando juntas o versículo que abriu o nosso propósito de oração desse mês de maio. Se você está fazendo o propósito de oração comigo, você sabe que esse mês de maio nós estamos juntas orando pela nossa fé. O versículo de hoje é Tiago 2,17. Mas eu quis escolher esse versículo aqui porque acredite em mim, amada. Esse versículo tem revelações poderosas da parte de Deus para a minha e para a sua vida. É tanto que eu fiz um papel de parede, disponibilizei no blog, para você colocar no seu computador, para que você esteja sempre lembrando que você anda por fé e não pelo que vê. E é isso que nós vamos explanar no vídeo de hoje. Você sabe que nós começamos sempre com o código de cores da Bíblia. Nessa Bíblia de oração, nós estamos marcando, pelo menos eu estou marcando, o tema fé com a cor amarela porque eu escolhi a washtape douradinha. E por coincidência, a cor que nós vamos usar para marcar o nosso estudo bíblico também vai ser amarelo, porque esse versículo entra na categoria de sabedoria e instrução. Então eu já marquei ele aqui na minha Bíblia de amarelo, mas o amarelo que eu estou usando na minha Bíblia de oração é esse e o amarelo que eu uso no meu código de cores é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para você aqui, é esse aqui. Então a tonalidade desse amarelo é um pouco diferente e é ele que eu uso no meu estudo. Então esse aqui é para a Bíblia de oração, nós não vamos usar e esse aqui é o amarelo que eu uso para marcar sabedoria e instrução. Então o nosso primeiro passo vai ser marcar o versículo na nossa Bíblia ou no teu caderno de estudo. Agora que nós finalizamos a primeira etapa do nosso estudo bíblico, chegou a hora de nós estudarmos palavra por palavra para que possamos nos aprofundar mais nas verdades de Deus contidas nesse versículo. Vamos começar com essa parte aqui, que ela é muito importante. O versículo começa dizendo por quê. Você já parou para pensar que essa palavra não pode ser descartada quando estamos lendo e estudando o versículo? A palavra porquê na língua portuguesa, ela remete a uma explicação ou justificativa a uma afirmação contida na oração anterior. Causa, motivo ou razão da ação contida na oração principal. Então observe, o texto de hoje não pode ser lido isoladamente. Você precisa entender o que está sendo dito no texto antes. Porque essa palavra porquê me faz olhar para o que foi escrito antes. Ela é uma explicação ou justificativa do que Paulo estava dizendo antes de escrever porquê andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui nós vemos o Senhor mostrando a nossa relação de corpo terrestre, casa terrestre com a nossa nova habitação celestial. E Ele nos mostra que nós vamos andar pela fé e não pelo que vemos. Então como vamos explicar esse versículo? Começando pela palavra porquê. Então nós temos aqui a explicação da palavra porquê. O porquê é usado para explicar ou justificar uma afirmação na oração anterior. Causa, motivo ou razão da ação contida na oração principal. Então esse resto do versículo, ele na verdade é uma afirmativa que vem justificar o que Paulo fala nos versículos anteriores de 1 a 6. Mas continuamos descobrindo mais sobre esse versículo. Então Paulo diz, olha, eu vou justificar tudo o que eu disse com base nisso aqui. Nós andamos. A palavra andamos do grego no original é peripatel, que significa fazemos o próprio caminho, progredimos, fazemos bom uso das oportunidades. Vamos destacar o significado dessa palavra? Então destacamos que a palavra andamos no original significa fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades. E o apóstolo diz, andamos por fé, ou seja, do grego a palavra fé usada nesse versículo é pistis, que significa convicção da verdade, com ideia predominante de confiança em Deus. Então agora nós temos a primeira parte do versículo explicada. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz o seguinte, A razão contida no que eu expliquei anteriormente, é que nós fazemos o nosso próprio caminho, progredimos e fazemos bom uso das oportunidades por convicção da verdade, com ideia predominante de confiança em Deus. Então olha como só esse trecho do versículo já larga a nossa visão. Andar pela fé é um dos grandes e difíceis desafios da vida cristã. É fazer da fé parte de cada atividade diária. Tem até uma frase de Spurgeon que diz o seguinte, Você pode preparar um jantar pela fé? Quero dizer, você pode realizar as ações comuns da casa e os deveres diários que cabem a você com o espírito de fé? Então o convite de Paulo aqui é que nós apliquemos a fé no nosso andar diário. Nós andamos, nós fazemos o nosso próprio caminho, nós progredimos, nós fazemos bom uso das oportunidades pela fé, convicção da verdade, com ideia predominante de confiança em Deus. Mas agora Paulo vai fazer o contraste de como o cristão anda e como ele não deve andar. Então ele diz aqui, andamos por fé e não pelo que vemos. A palavra vemos no grego é eidos, que significa aparência externa, circunstâncias. Então agora que nós tiramos do nosso versículo as palavras e aprendemos o que elas significam, o nosso versículo ficou assim, Fazemos o nosso próprio caminho e prosperamos pela convicção da verdade, pela confiança em Deus e não pelas circunstâncias. Olha como isso muda a nossa maneira de viver diário. Como estão as tuas circunstâncias? O que é que você tem visto externamente? Está tudo contrário ao que você tem orado? Está tudo contrário ao que você tem pedido a Deus? Descanse, você não anda pelo que vê, você anda pela fé. A sua convicção da verdade faz você se mover em direção àquilo que Deus prometeu a você. É assim que a mulher de Deus anda, pela fé e não pelo que vemos. Espero muito que você tenha gostado do nosso estudo de hoje, que você esteja junto comigo nesse propósito de oração. Já passamos da metade do nosso propósito desse mês, que é fé e eu já recebi do Senhor. O propósito do mês de junho e você não imagina, coisas grandes vão acontecer. Eu sei que muitas mulheres que estarão comigo nesse propósito serão impactadas, assim como as que estão comigo aqui, esse mês de maio. E quero lembrar você que dia 29, o nosso encontro ao vivo aqui no YouTube, teremos a nossa live, onde nós vamos conversar, onde eu vou estar presenteando algumas de vocês com os devocionais que eu tenho digitais da loja. É a nossa celebração, porque completamos mais de 50 mil mulheres, segundo o coração de Deus. Tenho muita coisa para conversar com vocês nessa live, então vamos almoçar juntas. É dia 29, quarta-feira, ao meio-dia. Você vai colocar o seu celular juntinho de você ali na hora do almoço e nós vamos estar juntas nesse tempo precioso, eu conto com você. O banner com as informações da nossa live estão na nossa comunidade. Sempre passe na nossa comunidade, porque lá eu tenho deixado alguns avisos, algumas orações do propósito do mês, então sempre confere a nossa comunidade. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!